E aí galerinha, beleza? Como fazer com o Roblox aí parar de travar agora em 2022, certo? Tá com o Roblox aí travando, vamos aprender aí agora como resolver esse problema no seu celular pra que você continue aí 100% jogando de boas drovas, beleza? Vamos lá, vocês vão estar utilizando o aplicativo topzera que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora vai resolver os seus problemas e é muito top aí pra resolver todos os travamentos e lag no seu jogo, beleza? Vamos lá, vai estar utilizando esse aplicativozão aqui, muito top, muito legal pra você utilizar no seu celular Apareceu uma propagandazinha aqui, a gente vai fechar, rapidão, fechar E aqui pessoal, o que você vai fazer? Vai clicar aqui nesse primeiro botão aqui em cima de Boost Vamos fazer a primeira aceleração no seu celular, beleza? Primeira parte da aceleração é no primeiro botão Boost, ele é azul Nós vamos aguardar que ele vai passar aqui, ele vai terminar a primeira aceleração Apareceu aqui, vamos lá, vou estar mostrando pra vocês aqui agora Vou fechar aqui E aqui ó, a velocidade do seu celular pode subir até 33%, certo? Terminou essa primeira etapa, você vai clicar aqui em Turbo Boost, certo? Turbo Boost vai utilizar aqui, rapidão A segunda opção de aceleração aí no seu celular Android Quer aprender a programar, mas... Tem uma propagandazinha, certo? A gente vai fechar Pronto, terminou a segunda, você fecha aqui no botãozinho E o Roblox já tá pronto aqui embaixo pra você jogar, certo? Sempre quando você for jogar, você não abre ele por aqui, beleza? Nessa parte aqui Você sempre vai abrir ele aqui Primeiro abrir o aplicativo O Roblox já tá aqui embaixo Você vai clicar em Booster E tá aqui o Roblox sendo acelerado pra você jogar aí Sem travamentos no seu celular Android Lembrando que o link pra você baixar o aplicativo É na descrição do vídeo aí pra vocês Vamos aguardar que essa propaganda passar Fechei E tá aqui, pronto pessoal Otimizado Speed Up aí do seu celular Mais 17% E tá aqui o botão de Play pra você clicar e jogar, certo? Sempre abre o jogo por aqui Que você vai ver a aceleração do seu celular aí Topzera Você clica aqui em Play, ó E ele vai e acelera tudo aí pra você tá jogando, belezinha? Simples e fácil, pessoal Link do aplicativo pra você baixar tá na descrição do vídeo E boa sorte Valeu!